Fala Zé, boa noite cara, estou aqui para mais react família, hoje como sempre, irei reagir no jogo do meu Coringão, porque já era atrapalhosa em família, e começou há muito tempo esse bagaço, vambora Timão, putz vila, ah lá, uiih, vambora contra-ataca gente, bora, puta merda, ó, olha o gol, defendeu o goleiro, meu Deus, olha o gol, para fora puta que pariu, primeira finalização do Coringão em família, vambora, eu sou mano do mano, pra cima Timão, fiel Rio de Janeiro, com Timão o tempo inteiro, fiel macabra RJ, a mais prática do Rio, fiel de CG, com Corinthians, aonde estiver, e marque o tempo família, Corinthians, são 20 minutos do primeiro tempo, segue 0 a 0, e por enquanto é penas em família, eita, hoje vai ser sofrido, hoje a emoção que não vai faltar em família, Coringão 0, Fortaleza 0, ai meu Deus, veio de novo, uiih, que isso, puta que pariu, gol dele, já, o Fortaleza abre o placar, 1 a 0, mal começou o segundo tempo, já levamos o gol, a pai, ele entrou no lugar do Marinho, vencendo o que sim, Fortaleza 1 a 0, o que é possível, gente? o que é possível, gente? o que é possível, o que é possível, o que é possível, o que é possível? novamente levou os gols de Pikachu, de novo, de novo, de novo, pior que essa teve nem o que fazer, o mérito deles, teve nem o que fazer essa, Fortaleza 1 a 0, rapaz, puta que pariu, não é possível, não é possível, como é possível essa merda? uuuuh, vai pro cacete, rapaz, bora, bora, vambora, cês, cruzou igual tua cara, cruzou igual tua cara, jesuuus, Zé Welleson, vamos te fuder, IEEEHAAAA não há time, que, faça uma boa campanha, que vença um campeonato, se ele não tiver 15, 16 jogadores, Zé Welleson se apresenta, ele prefere cruzamento de novo pra grande área, e to admitido, FUDEU DE VEZ, IEEEHAAAA Parabéns, Parabéns, Saga merda, porra, ta de sacanagem caralho, que merda é essa? uuuuh, que pariu, cê da puta, gol deles, rapaz, porra, ta de sacanagem caralho, não fode, ratinho, Italeza 2 a 0, rapaz, cê da puta, vagabundos, ratinho, ту, lá, ta, var, a avó, Fortaleza 2 a 0 Parabéns envolvidos Fudeu de vez Eu falo nada Falo nada Como é que deixa o cara Cabecear sozinho Como? Como fazer sua merda gente? Puta que pariu Vai pro caralho Porra Não pode ter um pagão desses Mas se nós for brincando Não pode Porra Houve um equívico É falso que o corigão hein família Vambora que te manda Eu seguir a presse O meu jeito de se iniciar o seu É esse É esse É o lance pra Reacender Uma esperança do Corinthians Uma possibilidade O Matheus Bindo na área O Benício O Gil Renato Augusto O Yuri Alberto O Corinthians vai com tudo Fortaleza Cerca Aperta Comprou igual tua cara Pensa igual tua cara Que merda é essa Vai ter muito trabalho Mano Menezes E vai ter muito tempo E vai ter muito tempo E é fim de jogo, como sempre, o Corigão está eliminado. Ei, que novidade, o Corigão está eliminado de novo, nossa, que novidade. Meu Corigão está eliminado, gente, novidade nenhuma, mas cacete. Fortaleza 2, Corinthians 0. É, Mano Menezes, vai ter muito trabalho pela frente, vai ter muito trabalho. Vamos olhar aqui, próximo jogo, sábado contra o Flamengo, eita, jogo feio. Corre de Flamengo sábado, jogo feíssimo. Meu Deus. O que vai perder nesse jogo de Corre de Flamengo? O que vai perder é o futebol, porque o jogo vai ser uma merda. É, velho. O Corinthians é eliminado, como sempre. E agora? Só tem brasileiro. Mais tempo para treinar, agora não vai ter desculpa. Agora, se perder é porque é ruim mesmo, se ficar assim, jogando péssimo. E perder, assim, vários jogos, porque é ruim mesmo. Agora, o Corre só tem brasileiro. É, velho. Decepção. Que decepção. Esses jogadores aí sabem fazer nada. Sabem nem fazer o básico do básico. São tão burros. E sabem fazer nada. Cadê os gols pra analisar aqui, gente? Cadê os gols, gente? Tô aqui enrolando pra analisar os gols. Mas enfim, né, mano? Já que não vai mostrar o replay... Analisa no pós-jogo. Valeu, vai pro cacete. Valeu, vai pro cacete.